Falando de moda na Louvre, Ribeirão Preto, e eu tô aqui com a Mames e hoje pra falar de festa. Pra falar de festa, Lelinha, com muita alegria. As festas estão voltando, as festas voltaram. E é um grande prazer, uma grande alegria a gente falar. O nosso andar superior aqui da Louvre, inteirinho de festa. E pra uma grande retomada, né, Lelinha, qualquer vestido de festa, 12 vezes de 99 reais. Nossa, olha isso. Então é hora agora de você comprar o seu vestido. Independente da data da festa, os vestidos estão aí pra você ficar linda, maravilhosa. E vamos trazer aí algumas dicas, algumas sugestões? Sim, nós vamos trazer algumas sugestões, um pouquinho do muito que a gente tem. Porque quando a gente fala festa, tem os vestidos bordados, que se sobressaem muito. Mas também tem os lisos, os mais clean, pra todo gosto. Cada uma de nós tem o estilo, cada ocasião pede um vestido. Então a gente tem tantos bordados como os lisos, os mais decotados, os mais fechados. Qualquer um, 12 vezes de 99 reais. Vamos falar desse primeiro rosa, lindíssimo, fluído. Quer dizer, um vestido imponente, um vestido todo rodado. Exatamente. Esse vestido que nós estamos mostrando é de uma estilista americana, que se chama Clarice. E veja você, esse é num rosa super suave, que faz aquela madrinha, aquela convidada. Faz, às vezes, um casamento que é de tardezinha. É uma peça linda e que veste muitíssimo bem. Olha, lindíssimo. Mas esse estampado também tá maravilhoso. E é interessante você ver que muitas vezes as pessoas acham que a estampa faz com que a roupa não seja tão chique, ou não seja uma roupa de festa. Tá aí a prova de que isso é mito. Lindíssimo. Isso é mito, realmente. Essa estampa, por exemplo, é uma estampa exclusiva da Clarice, mas ela tem essa saia toda ampla, né, Lelinha? O corpo retinho, o corpo certinho, até a cintura. E depois essa saia, que cai de uma maneira muito bonita, numa estampa suave, em tons neutros, em tons claros, que deixam a mulher feminina, romântica. É uma peça lindíssima. Agora, pra aquelas que gostam daqueles vestidos mais sequinhos, essa sugestão desse... É um rosa, é um rosê, né? Um nude, com brilho todo junto ao corpo, também é uma boa pedida. Também é uma boa pedida. Você disse muito bem, pra quem gosta de um vestido mais certinho no corpo, então ele é um rosê, ele mistura um pouquinho com o cacau, e ele tem um ligeiro brilho, ele não chega a ser um lurex, mas ele tem um ligeiro brilho. Esse, por exemplo, tem essa cor, tem azul, tem prata, tem diversas cores, e nós temos toda a numeração, Lelinha. Toda a numeração, muitas cores, você vai encontrar aquele vestido de festa que você precisa, que você gosta, ou que você tem que ter no seu guarda-roupa, né? Porque a Lelinha sempre fala que a gente compra o vestido e a festa chega. É isso mesmo, a festa sempre chega, e agora então, com as retomadas, graças a Deus, tudo retomando, hora de comemorar, hora de festejar, com um belo vestido. Claro, formatura, casamento, aniversário, aquele vestido que você busca, qualquer um deles, no andar superior da Louvre, 12 vezes de R$ 99,00. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Obrigado, procura. Marcos